Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vou testar truques fantásticos que vocês me mandaram nesse Instagram aqui Se você quiser aparecer no próximo vídeo do canal, vai lá nesse Instagram aqui, me segue lá e me mande vídeos pra eu testar Que se eu escolher esse vídeo, você vai aparecer no próximo vídeo e eu também vou mostrar seu perfil aqui E outra maneira de aparecer no próximo vídeo do canal é respondendo esse desafio nos comentários Deixando o like aqui embaixo e compartilhando esse vídeo com um amigo E as pessoas que fizeram isso lá no vídeo anterior foram essas pessoas aqui Junior Pádua, Rony Santana, Igor Santos, Luan V e Gordinho 999 Quem mandou esse vídeo aqui, lá nesse Instagram aqui, foi o Antônio Venâncio Bora ver que o Antônio Venâncio mudou pra gente Aí, o cara pegou um cadarço, parece, de sapato, fez um corte, encaixou uma redinha no negócio Pegou umas agulhas de seringa, derreteu ali pra sair o plástico Encaixou desse jeito aqui que eu não tô nem sabendo explicar, mas aí sei que você tá vendo o que ele tá fazendo Emendou um fio Hum, eu acho que eu já sei o que ele ia fazer, tipo um negócio de tatuagem na madeira Porque eu já vi uma coisa parecida Qual o nome disso aqui? Espaguete, que aqui a gente não acha, mas a gente pode substituir Colou com um conector de bateria 12 volts, encaixou ali, né? Soldou tudo, colou Provavelmente agora ele vai encaixar a bateria de 12 volts ali E vai encontrar aqui uma agulhinha na outra Quando elas se tocarem, vai esquentar muito a pontinha e vai queimar a madeira Olha lá, fazendo um desenho na madeira Que top, velho, bora fazer pra ver se vai funcionar Pronto, já comecei fazendo a parte completa, olha só o que eu fiz A gente passou dois fios aqui, emendou nas duas agulhas As duas agulhas se encontram aqui quando a gente aperta, elas tocam uma na outra E aqui na ponta colocamos o conector de bateria de 9 volts Aí eu vou colar a bateria aqui com cola quente E encaixar aqui, bora ver se isso aqui vai funcionar pra tatuar a madeira Pronto, como é que ficou aqui, ó Ficou até da hora um negócio bonito assim, não parece naquela máquina de fazer tatuagem Essa tatuagem aqui não vai ser muito boa não, né? Bora testar aqui no palito se funciona Olha isso, velho, isso aqui pra você não saber é a mãozinha dando like Então por favor deixa o like no vídeo que funcionou, deu trabalho Mas é muito top, bora pro próximo Bora ver isso aqui, ó O cara pegou um coco e balas daquela normal, de bala de bala Fez uma bala com a bala, juntou a bala na bala Misturou aqui, fez uma maçaroca e um fez um pinuzão pontudo pra cima E tá falando aqui que se ele bater o coco em cima da bala Ele vai conseguir quebrar a bala com o coco Ah lá, furou o coco e conseguiu sair a água Estranho, bora testar pra ver se isso aqui funciona Bora ver se isso aqui vai funcionar, né? Estamos aqui com o nosso cocão Será que tem água aqui dentro? Escuta aqui Ah, deve ter, o coco verde Agora a gente vai abrir as balas aqui Acho que o cara usava umas duas Mas a gente, eu peguei aqui umas três pra ficar maior, né? Misturava até fazer um pontudão Eu acho que a gente comprou a bala errada, que essa aqui tá muito dura A do cara eu vi que ele apertava E já fazia o pontudão, tá ligado? Aqui tá só peraí que eu vou pegar um alicate pra fazer o pontudão Pronto, acho que agora vai É, tá aqui, né? Pra unir as duas balas pra fazer uma coisa só Você acha que eu boto três ou só as duas? Será que já dá pra fazer o pontudão? Pode, coloca as duas só Só as duas, foi? Então só as duas vai dar certo pra fazer o negócio aqui, né? Só que a gente tem que Fazer um jeito que elas E junte na outra Porém é muito duro por isso aqui Ó, tá bem fixo aqui o pontudão, tá ligado? A gente vai bater o coco aqui com toda a força do mundo É de lado assim? É de lado, né? Três, dois, quatro, um Eita, duvida, olha aí O diabo foi parar Caraca, velho A bala entra tudo lá dentro, agora ficou presa Agô 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 Agô, com gosto de bala O troqueal e funciona Quem mandou esse vídeo aqui pra gente Foi o Gustavo, o Gustavo Kennedy Lá no Instagram também Bora ver o que ele mandou aqui Bora ver o que o barulho vai fazer aqui Pegou sabões Cortou o sabão em vários cubetes Colocou na tigela Que colocou no banho-maria pra derreter Depois ele tá colocando Dentro de uma luva De uma luva Daquelas luvas descartáveis, tá ligado? Depois tirou da geladeira E ele criou um sabonete Quebrou o dedo Beleza Mas ele acabou de criar um sabonete Que que é isso? Caramba, velho Que top Ele encaixou na ventosa Agora ele vai lá pegar na mão do carinha E lava a mão no sabonete Só pegando a mão do cara Que nem a cara É apenas uma mão de vela Bora testar Essa vez vai dar certo Bora testar isso aqui Compramos vários sabões Agora vamos picotar Para fazer o derretimento Dos sabonetes Sabões de barra Vamos terminar de cortar Mas quando a gente corta aqui Por favor Deixa lá aqui embaixo nesse vídeo Vai ajudar a gente De uma maneira sensacional Você não tem ideia de como é A gente vai ser ajudado aqui pelo like Então bora bater mais um recorde de like nesse vídeo E já volto quando tiver tudo cortado aqui Pro próximo passo Deixa o like Próximo passo a gente vai acender o foguinho aqui E vamos colocar os pedaços de sabão na panela Usei a panela da sua mãe Confira que vai dar bom Nossa já tá fedendo Nem derreter Mas ainda daqui a pouco Vamos colocar todos Quando começa a derreter o fedorzão aqui A gente volta Essa parte não deu pra gente gravar tudo Porque ficou um fumaceiro Aí não deu pra gravar Mas a gente colocou o sabão derretido aqui dentro Que a gente derretou na panela Enchou a luva Agora já endureceu no outro dia Vou tentar cortar a luva com um bisturi Pra gente tentar tirar Quero pra ter feito igual cara né Quero com a luva Descartável Porém A gente ficou com preguiça De achar a luva descartável Aí a gente achou a luva De borracha aqui Mas dá pra cortar Aí aqui ó Nossa mão perfeita encaixa Aqui ficou meio estragado né Mas olha só Ficou da hora A gente encaixa a mão aqui Parece mão de verdade Que gostosinho Aí aqui ó A gente colocou uma ventosa E vamos tirar aqui ao redor O pedaço do sabão Até ficar com a ventosa exposta Pra gente prender ela lá No azulejo da parede da pia Bom bora testar aqui Vou encaixar no piso Aí ficou agora A gente vem lavar a mão né A gente faz isso aqui Aí pega no sabão Lava a mão Puxa aqui Puxa aqui Puxa aqui Puxa aqui Puxa aqui Puxa aqui a minha mão Puxa aqui a direita Aí a gente enxágua A gente enxágua lá E enxágua E tá pronta a nossa mão De sabão ventosa Ó pra puxar Que ela fica firme Ó Ó Ela tá puxando O que mandou esse vídeo aqui Foi a Dani H. Soares Dani Soares Vamos ver o que ela mandou pra gente Lá no Instagram também Aí ó O cara pegou uma lupa Cortou o cabo da lupa Pegou o isopor Encaixou na caixa de sapato Encaixou a lupa na lupa A lupa no isopor Encaixou o corte do isopor Cortou o corte no sapato Encaixou a lupa ali Beleza Fez um buraco Corta a lupa já na caixa Encaixou a outra lupa Passou cola Encaixou a lupa Fez meio que um tripé Pro celular E diz aqui que criou Um projetor de verdade Ah lá Uma televisão gigante Na parede de um projetor Bem duvidoso Mas a gente vai testar Pra ver se funciona Vamos ver se aqui vai dar certo Achei uma caixa De sapatos Que tem um buraco aqui Vai interferir? Vai Vou tapar o buraco depois Claro que eu vou Bora ver aqui O que a gente pode fazer Pra encaixar a lupa A gente comprou uma lupa Na lojinha de 99 Custou 99 não Custou 11 reais Agora a gente vai colocar Aquela aqui E vamos passar A marcação com a caneta Tá ligado? Pronto Agora a gente só vamos Cortar isso daqui Troquei a estileta Por isso aqui Que parece que piorou Mas bora ver Bora ver isso aqui A gente colou aqui Já passamos um pouco de cola Pra vredar A lente A lente não Qual é o nome disso aqui? A lupa A lupa Exatamente Agora fizemos outra coisa Compramos mais uma lupa Fizemos um buraco na caixa de lápis Fizemos um apoio Pra ela ficar em pé E aqui ela fica em pé Tá vendo? A gente coloca aqui dentro isso E podemos movimentar Para frente E para trás Agora a gente faz o próximo passo Que a gente pega um celular Dando um vídeo no YouTube Vamos botar um vídeo aqui A gente coloca aqui A imagem de cabeça pra baixo Sem que o celular gire E vamos apagar a luz Posicionar isso aqui A gente vai virar na parede Se ficar ruim Desfocado A gente encosta Ou afasta Até chegar no nível certo E bora ver se o projetor vai funcionar Bora lá testar isso aqui Se liga só nisso aqui velho Aqui é uma tela Tá uns 40 polegadas A gente consegue ver perfeitamente O que tá passando na imagem Dá pra gente assistir filme Apenas com o celular Como se investisse uma televisão Então funciona E vale a pena Aí ó O cara pegou a água E uma pasta de dente E um pouquinho de bicarbonato De sódio eu acho Ou é sal Sei lá A gente vai testar depois Colocou a água No pote né Colocou a pasta Colocou sal Ou bicarbonato de sódio E misturou tudo Misturou Misturou E do nada Diz que Virou pedra Que como se essas misturas Virasse pedra Bora testar Mas é estranho Bora fazer aqui então Aqui eu tenho apenas água Coloquei um pouquinho de corante Só pra gente ver melhor né Vamos colocar aqui nesse copo Um pouquinho de água Vamos colocar Um pouco de sal Opa Quebrou o pote Acho que tá bom né Foi isso aqui que o cara Colocava o vídeo E agora A gente vai colocar Já mudou a cor aqui Eu acho Na verdade foi o corante da água A pasta de dente Essa pasta é ruim A outra lá Era mais colorida Cinco Quatro Três Cinco Quatro Três Dois Um Quem me mandou Esse vídeo aqui lá no Instagram Foi Rani Silva Então vai lá no perfil dela Segue ela E bora ver o que ela mudou pra gente O cara pegou um Aquele negócio que você faz assim Não posso falar o nome aqui Pegou uma garrafa de coca Pegou essa ferramenta lá né O que ele vai fazer Fez um furo na tampa Pegou uma furada desse tamanho Só pra fazer um furo Sendo que ele poderia ter usado No ferro de solda Mas até aí beleza Furo na garrafa Botou uma massinha Colocou água Colocou um algodão Na tampa Botou um negócio lá Que eu não posso falar o nome Na tampa Fechou Abriu o buraco E acendeu o negócio A fumaça tá entrando Por causa da gravidade Que a água tá puxando né Beleza Bora ver como é que vai ficar o algodão Mostrou o gato E lá tá o algodão Com toda a substância tóxica Do negócio Que da hora velho Bora testar Mas isso aqui vai funcionar Bora testar aqui né Vamos pegar uma unidade Isso aqui Coisa tóxica ruim Nunca use isso na sua vida Porque você vai estar Acabando com ela Aqui até diz ó Júpiter Nemofila Astoníria E a gente vai pegar aqui né Fazer um buraquinho Encaixar na tampa A garrafa Fazer um buraquinho embaixo E encaixar Um buraco Um negócio de seringa Tá ligado Bora lá fazer E já volto Só tenho que colocar o algodão Na boca da garrafa agora Acender ele E puxar aqui a travinha Aqui embaixo Olha só Toda a fumaça Tá entrando na garrafa Provavelmente o algodão Tá servindo de filtro aqui Pra não deixar passar A parte prejudicial Então é só uma pessoa Que for usar isso aqui Colocar um algodão na boca Pronto Já acabou completamente Bora tirar aqui agora a tampa Pra gente ver Como é que ficou o algodão Se liga nisso aqui velho Aqui tá toda a parte tóxica Que iria pro seu pulmão Olha Velho Isso só de uma unidade Imagina de vários Então a gente descobriu Que isso aqui é real É real né Pra cima Só que não usa Porque faz mal Bora ver o que o cara vai fazer aqui Ele pegou uma boia de macarrão Um pote transparente E disse que vai fazer Uma caixa de som Muito expandida Com o seu celular Ele marcou ali no celular O buraco Que ele vai cortar No macarrão Marcou no pote Buracou o pote Dois potes O que ele tá fazendo aqui Com esse prego Fazendo um furo Vários furos Na tampa dos potes Encaixou o macarrão Dentro das tampas Encaixou o celular no buraco Colocou a música E pá Disse que a música Fica estrondosamente mais alta Só porque ele fez Esse dispositivo aqui Bora testar pra ver se vai funcionar Bora fazer então Aqui eu tô com o rolo A gente vai colocar O celular no rolo Aí eu vou pegar a caneta aqui E vou marcar Pra gente cortar Do tamanho certo do celular Agora a gente vai fazer Buracões aqui Nesse spot transparente Que a gente comprou De dois reais cada Na loja de pote Buraco aqui do lado Encaixado aqui Bom a gente fez igual o cara lá Fizemos furinhos aqui No negócio E aí agora Vamos colocar aqui uma música Em 3, 2, 1 E vai Caraca velho Olha o truco isso aqui Vou tirar agora Velho que top O funcionamento é real Bora agora pro mais perigoso E o mais top Tem aqui essa coisinha Que eu não posso nem falar o nome Que a gente vai tomar ban Aqui temos vários isqueiros Olha só A potência deles Cheio de gás aqui Pra gente fazer o nosso experimento E temos aqui também Dois mega maçaricos Aí a gente aquecer O nosso negócio aqui Peraí, peraí, peraí Pra gente aquecer Esse negócio aqui A mil graus celsius Depois vir E colocar em cima Dos isqueiros Pra ver o que acontece O que você acha Vai dar o que velho Aqui a gente tá cheio de gás Bora começar a esquentar ela aqui Pra gente ver como é que vai dar Vou tirar daqui Que tá meio chato Eu vou esquentar ali E já volto Quando ela estiver Bem incandescente Olha isso galera A cor tá totalmente Incandescente velho Tá muito vermelha Lá vai Olha a cor Esse aqui primeiro Ops Que loucura Oxi Que doido Oco velho Que perigoso Eita Caraca velho Isso foi muito top Velho Toma cuidado Nunca faz isso em casa É muito perigoso Se quiser aparecer no próximo vídeo do canal Responda esses desafios nos comentários Deixa lá aqui embaixo Me manda vídeos nesse Instagram aqui Pra eu reagir Que eu vou mostrar seu nome no próximo vídeo Por favor deixa muito like Valeu É nóis Se quiser aparecer no próximo vídeo do canal Vai nesse Instagram aqui Me mande vídeos lá Que você aparece no próximo vídeo Ou então responde esse desafio nos comentários Deixa o like aqui embaixo E compartilha esse vídeo com um amigo Por favor Se não deixa o like ainda Deixa o like aqui Vai ajudar muito Valeu É nóis